As fêmeas podem pesar até 27 quilos e os machos costumam pesar até 30 quilos. O pitbull é considerado uma raça de grande porte. O pelo do pitbull costuma cair bastante, então esteja preparado para isso. Lembrando que animais de pelagem curta, o pelo cai mais do que de pelagem longa. Por ter a pelagem curta, ele não precisa de muitos cuidados com o pelo. Você pode escovar uma vez por semana e o banho pode ser quinzenal, assim você não tira a proteção da pele dele. O pitbull costuma ter bastante problema de pele, como dermatites, que são doenças de pele onde as mais comuns são as piodermites, doenças causadas por bactérias, alergias em geral e também lesões causadas pelo sol, a dermatite solar. Os exemplares brancos podem ter queimadura ao ficarem expostos no sol, então é preciso usar protetor solar para evitar esse problema. Eles também têm maior tendência ao câncer de pele. A displasia coxa-femoral, comum em cães de grande porte, também acomete os pitbulls. Os pitbulls têm tendência à obesidade. Muitos podem ter hipotireudismo e também atrofia progressiva da retina.